olá pessoal tudo bem com vocês aqui é de elson mais uma vez pessoal eu venho dar uma gravada aqui outra vez eu gravei esse vídeo passado né é o começo dos vídeos de um pouquinho de visualização agradeço né posso ter um short também e eu vou continuar gravando assim vídeos de vlog até quando monetizar quando monetizar eu vou continuar né pois eu sei que um dia eu vou monetizar esse canal aqui olha pessoal aqui um pé de espindanto espindanto não palmatória tem essas palmatória aqui com espinho tem outro tipo de palmatória que é favela e aqui é cansansan e aqui estou aqui no pé de umburana aqui tem um pé de umburana que é cipó o negócio aqui é cipó que ele nasce aqui e sobe para cima da umburana e eu vou saindo aqui estou aqui no meio da catunga né eu vou sair por aqui ver se eu acerto os caminhos aqui que ó tá ficando verde aqui ó apesar de que tá o sol quente hoje deu uma chuva chover foi sexta passada ou foi quinta não me lembro mas foi quinta passada aqui tem um pé de espindanta mais cansansan aqui um pé de catingueira muito chama de pau de rato que é um pé de mandacaru e eu vou mostrar tudo aí para vocês estou gravando esses vídeos mais curto pessoal é de cinco minutos para baixo e eu quero que vocês assistam até o final esses vídeos pessoal deixa o vídeo aqui né tem um pézinho de pé um pézinho de um buzeiro e em breve nós vamos ter um bu aí bastante e tem mais pé de coisa palmatória com espinho esse bichinho aqui a prega igual ou fura igual não sei o que a gente peleja para tirar e não tira não quebra dentro do braço da gente ou da do pé até isso aqui também quebra no pé e é ruim ó eu passei um dia aí com um com um dentro de um um dedo furou dentro do dedo aí ficou assim que é um pé de bruto os brutos só começa a ter bruto lá para fevereiro que aqui é interessante é os umbu os umbu umbu começa de agora de dezembro em diante em diante e os bruto é de janeiro em diante aqui tem outro pé de um buzeiro bonito ó tem uns umbu caído no chão aqui mas é que fica murcho sem chuva né sem chuva é direito aí aqui tem um umbu caído no chão aí eu saí aqui do caminho pessoal ali é o morro que lá é outro morro ó é com uma tacatinga aqui tá ficando verde ficando mais um pouquinho verde pra alegre é aqui o sertão da baía é outro pé de um buzeiro uns pés de de esqueci o nome desses bichos aqui aqui tem um pezinho de peão aqui tem um pezinho de calumbi aqui tem o calumbi e a unha de gato a unha de gato é mais tem os espinhos mais grandes e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo é mais uma vez se inscreva deixa teu like compartilha aí valeu e até os próximos vídeos aí no canal fui tchau